Ele chegou a ser considerado a maior estrela de ação de Hollywood, com personagens durões e que falavam pouco, seus filmes conquistaram milhões de espectadores em todo o mundo. Mas a vida é sempre feita de altos e baixos, e isso aconteceu com o nosso astro. Charles Bronson nasceu Charles Dennis Buczynski em Renfeld, na Pensilvânia, em 3 de novembro de 1921. Ele era o 11º de 15 filhos e tinha ascendência lituana. Seu pai, nascido Walteris Buczynski, imigrou para os Estados Unidos e mudou seu nome para Walter Buczynski por soar mais americano. Ele se estabeleceu na Pensilvânia, onde conheceu Mary Walinski, que também era de ascendência lituana. Os dois se casaram e se estabeleceram na cidade mineradora de carvão de Tamaqua. Com uma vida difícil e muito precária, muitas vezes ele usava a roupa da irmã para ir à escola. Ele começou a fumar com apenas 9 anos de idade, talvez para manter a sanidade em momentos tão difíceis. Quando Bronson tinha apenas 10 anos, seu pai morreu inesperadamente. Charles cometeu furtos e chegou a ser preso por um curto período. Em casa, todas as crianças falavam lituano e russo, e Charles só aprendeu a falar inglês quando era adolescente. Então, quando completou 16 anos, ele deixou a escola em segundo plano e se juntou aos irmãos nas minas, ganhando um dólar por cada tonelada de carvão que produzia. Ele persistiu até 1943, quando foi convocado para o exército e designado para o corpo aéreo. Ele serviu como artilheiro de cauda a bordo de um bombardeiro B-29, e voou 25 missões, e foi condecorado por sua bravura. Após a guerra, Bronson se juntou a um grupo de teatro na Filadélfia e trabalhou em vários biscates. Ele foi para a cidade de Nova York com a intenção de aparecer nos palcos da Broadway. Mas foi nos anos 50, que sua carreira no cinema deu início quando começou a encontrar pequenos papéis. Seu primeiro papel foi como marinheiro no filme de 1951, Você Está na Marinha Agora. Ele também fez aparições iniciais na televisão, em várias séries. Em 1954, ele mudou finalmente seu nome artístico para Charles Bronson, para suor americano, por sugestão de seu amigo e agente. Nos anos 60, começou a ganhar destaque com sua imagem de duro e vingador solitário. Seguiu fazendo carreira na Europa, chegando até a trabalhar com o astro Alain Delon, em Adeus Amigo, filme de 68. Na Europa, fez filmes de ação, alguns de Velho Oeste. Nessa altura, já tinha se separado de sua primeira esposa, a Riette Tendler, com quem se casou em 1949, e ficou junto até 1967. Da união, nasceram seus dois primeiros filhos, Tony, e Susanne. Em 68, ele se casou com a atriz Gil Irlande, juntos tiveram uma filha, Zuleika, e adotaram Katrina. Eles permaneceram casados até a morte dela, em 1990. No início dos anos 70, Charles Bronson já era um ator renomado, de sucesso na Europa e na Ásia, mas a carreira e o auge em Hollywood começaram nos anos 70, quando Charles Bronson faria sucesso como o maior astro dos filmes de ação. Esse auge veio quando o ator já era um veterano com mais de 50 anos. Seu primeiro grande filme nessa nova fase foi The Mechanic, de 1972, no qual interpretou o assassino profissional Arthur Bishop, revivido por Jason Statton, no remake de 2011. Mas o papel mais famoso da sua carreira foi com o clássico Desejo de Matar, de 1974, que o consagrou na pele de Paul Kersey, um pacato arquiteto da cidade de Nova York, que tem sua mulher morta e sua filha agredida por três bandidos e passa a agir como um vigilante, perseguindo os criminosos nas ruas à noite. No início dos anos 80, com a explosão do mercado de videocassetes nos Estados Unidos, Desejo de Matar se tornou um filme dos mais procurados em videolocadoras. Desejo de Matar teve mais quatro sequências, Desejo de Matar 2, de 82, Desejo de Matar 3, de 85, Desejo de Matar 4, Operação Crackdown, de 87, e Desejo de Matar 5, A Face da Morte, de 94. Charles, como todo astro, tinha suas manias, e uma delas era não apertar a mão de pessoas estranhas, com medo de germes. Isso deixava os fãs extremamente desapontados. Vivendo um novo relacionamento com a atriz Kim Wicks, desde 91, se casou com ela em 1998. No mesmo ano do seu casamento, fez uma cirurgia de substituição do quadril. Isso marcou o fim de sua carreira, pois ele não era mais capaz de realizar as sequências de ação que o consagraram. Seu último filme É Queima Roupa 3, gravado em 98, foi coestrelado por sua terceira esposa da Kim Wicks. Alô? Estarei lá em meia hora. O que não se sabia na época, era que durante as filmagens de A Queima Roupa 3, que estreou em janeiro de 99, Charles começou a sofrer dos estágios iniciais do mal de Alzheimer. Sofrendo de problemas de saúde há alguns anos, também devido ao tabagismo, foi finalmente diagnosticado com Alzheimer em 2000, depois que Kim começou a notar que seu marido estava mudando de ágil e esperto para atordoado. Em 2001, sua família tornou pública a condição de Charles, dizendo que ele não conseguia mais sair de casa sozinho e estava fazendo tratamento holístico e convencional em Nova York e Los Angeles. Sua irmã Caterine Pidegion disse, a família sabia há quase um ano que algo estava errado porque Charles simplesmente não tem sido ele mesmo. Ele fala muito devagar e às vezes suas palavras são arrastadas, contou. No entanto, pelo menos neste momento, Charles ainda reconheceu sua família e eles passaram o Natal juntos. Sua irmã ainda acrescentou, Kim raramente sai do lado dele. Ela é devotada a ele, e jura ficar ao lado dele, concluiu. Ao final de vida, Charles Bronson já não lembrava mais de toda a brilhante carreira que havia tido, ao longo de mais de 50 anos de carreira, porém, também não se lembrava de todo o mal que sofreu durante a infância. Depois de passar várias semanas no hospital, ele morreu em 30 de agosto de 2003, no Sedar Sinai Medical Center, em Los Angeles, aos 81 anos, com Kim ao seu lado. Ele foi enterrado no cemitério de Bronzeville, em West Windsor, Vermont, cidade onde morou por 30 anos, aos pés do Monte Ascutney. Ele deixou uma propriedade no valor de 48 milhões de dólares, além de uma casa de 8 milhões de dólares em Malibu, e uma casa de praia e rancho de 4,8 milhões de dólares em Vermont. Ao todo, o ator teve sete filhos, de casamentos, e adotados, um deles, Jason, morreu em 1989. E pra você, qual filme mais marcante de Charles Bronson? Comenta aí, deixe seu like, e inscreva-se no canal Mateus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações, um forte abraço, fique com Deus!